Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo, tchau! Fiz um supino ontem, disse que veio uma tonelada! Olá, sou o Caio e bem-vindos para mais um vídeo aqui da CFX, o seu canal de lutas. Lembrando que estamos aqui no quadro de dicas de lutas. Então normalmente abro o vídeo, a Sombra vai passar para nós aqui algumas técnicas bem legais e eu vou servir de... Vamos para a dica! Beleza, maravilhoso! Eu não sei se eu me caguei sem... Mera, hoje vamos ao bloqueio do low kick. Bora! Mera, para você que vai botar lá no tradutor o que é low kick, chute baixo, já estou te poupando disso, viu? Então ó, Caio vai chutar a minha perna, low kick, tanto por fora quanto por dentro, ok? Vamos mostrar esse bloque aqui, que é um dos bloques mais famosos da história da luta. O bloqueio que Chris Weidman fez no Anderson Silva, no qual teve aquele desastre com a perna quebrada do Anderson, infelizmente. Depois, Chris Weidman veio a quebrar a perna também em um chute. Sofrendo a mesma coisa. Cara, que coisa maluca. Então, bloqueio de low kick, tá? É... Duas formas que a gente gosta de ensinar aqui na academia. O bloqueio onde eu vou dar a minha canela para bloquear o chute dele e um segundo bloqueio que eu vou dar o meu joelho, tá? Então, primeiro bloqueio, é muito importante que quando eu levante a minha perna para efetuar esse bloqueio, a ponta do meu pé aponte para cima para eu contrair toda a musculatura da canela, perfeito? Então, quando ele chutar aqui, eu vou contrair a ponta do meu pé para cima. Então, ele chutou lá, levantei, contraí, recebei o chute. De novo. Ô, meu diretor, chega mais perto da perna aqui. Isso. Deus o livre. Ó, chutou. Pão, bloqueio. Você pode ver que eu viro um pouco o pé para fora e entrego o osso da minha canela aqui para ele. Bloqueio de número um. Vamos para o bloqueio de número dois agora. Onde eu dou o joelho. Eu já sei aonde ele chuta, a altura que ele chuta e aí fica fácil de fazer o quê? Quando ele chutar, eu encolher a minha canela e entregar a ponta do meu joelho para ele. Então, vamos lá. Chutou? Pão. Pão. Chuta forte, Caio. Pau. Ele não chutou o joelho. Ó, brincadeiras à parte, galera. É um osso muito forte aqui, tá? É um dos ossos mais fortes do corpo, a patela. Então, quando o chute recebe de frente e eu entrego o osso do meu joelho aqui para ele, para quem chuta sabe que a dor é fodida. E quem recebe não sente absolutamente nada. Então, foi nesse chute, nesse bloqueio, que aconteceu aquela situação fatídica do Anderson com o Chris Weidman. Só que foi por dentro. Ele chutou e entregou o joelho na ponta da canela dele ali. Chutou. Pau. E aí aconteceu da perna dele quebrar. Onde o Anderson teve, naquela situação, por incrível que pareça, a atitude de quando quebrou a canela, ele não pisou no chão com a perna. Ele quebrou a canela, se equilibrou e sentou. Porque ele entendeu que quebrou e se pisasse no chão, ia ter uma fratura exposta ali e o osso sairia. Então, repassando. Por fora, levantando canela. Segundo, entregando o joelho. Por dentro, levantando canela. Tempo e o quarto, entregando o joelho. Pau. Então, são dois bloqueios de forma igual, tanto por fora quanto por dentro. Entregando a canela e entregando o joelho. O que a gente pode fazer pra dificultar o meu bloqueio? É ele jogar alguma sequência de mão, alguma finta, pra depois chutar. Por exemplo, o Caio vai botar lá três movimentos livres. Ele mandou lá, pau, pau, pau e mandou. Ou seja, eu me preocupei, meu raio de visão se preocupou com a mão dele e tirou a atenção da onde ele queria realmente acertar, que era machucar a minha perna. Então, é muito importante a gente fazer uma finta antes de chutar. Se vocês relembrarem, Chris Weidem agora também quebrou a canela chutando direto. Ele não jogou a mão, ele mediu a distância e pau e mandou. Tivesse jogado só um jabzinho. Talvez tivesse jogado o jabzinho, teria acertado ali a coxa e não o joelho como foi. Se vocês olharem no vídeo, pega um pouquinho da ponta do joelho ali e, cara, se você tiver algumas microfraturas na sua canela devido ao tempo de treino, ao tempo de competições, naquele momento ali foi fatídico e aí quebrou a canela que é uma situação que ninguém, não desejo para ninguém passar por isso. É uma lesão fodida com uma recuperação que, cara, é muito dolorosa, é muito difícil e tomara que ele consiga voltar a atividade assim como o Anderson conseguiu. Então, cara, vamos repassar aqui então os cinco movimentos. Primeiro bloqueando, depois jogando a mão e chutando. Bloque um, pau, dois, pau, três, pau, quatro, pão, finta de mão, pão, 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 pão. Outro mandou, pão, 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 outro mandou, pão, 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 outro mandou, pão, 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 pão. Ia fazer maldade aqui, ia botar o joelho pra ele, mas ele jogou o timing diferente. Mas é isso aí. Tentei machucar o Kai Online aqui agora. Espera, espero que tenham gostado. Bloqueio muito básico, mas muito eficiente. Que, com certeza, quem treina, quem luta, sabe que dois, três chutes na mesma região ali você já não é mais a mesma pessoa. Então, bloqueio os chutes, tá? Osso. Osso. Valeu, galera. Deixa o like se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Ativa o sininho na opção todos pra receber os vídeos no celular ou no computador. RafaelSombro85 e KSFG no Instagram. Segue nós lá. Tamo junto. Um abraço. Até. Tchau.